A atenção, foi dada a partida para o segundo pare do programa. Várias competidoras buscam a primeira colocação, aqui por dentro, Bet Your Dream. Vai tentando e vai tomando a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Lá por fora ganha o terreno, How Special. Vai tentando a segunda colocação, assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Bet Your Dream, mantendo a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Cá por fora ganha o terreno, Nice Lou. Avança por fora, vai de golpe tentando e tomando a ponta. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Lá por dentro, Bet Your Dream, correndo em segundo, tentando reacionar. E mais por fora, Sweet Nana, com grande ação. A Sweet Nana passa para a ponta, já vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Para Nice Lou, correndo em segundo, vão se aproximando do vencedor. Firme, fácil, na ponta. Sweet Nana, cruza a faixa final. Primeiro, Sweet Nana. Segundo, Nice Lou. Depois, Bet Your Dream. A competidora, Regina da Fé. E as demais. Vamos aguardar para cá.